Sabe, a adolescência é um momento muito difícil, na fase do ser humano. Talvez seja o pior momento. É o momento que você fica totalmente bipolar, depressivo, e, claro, isso acaba afetando os relacionamentos. E, assim, a pior coisa de tudo isso, a pior parte, é que quando você tem um relacionamento, um comprometimento com outra pessoa, na adolescência, você acaba falhando miseravelmente. A infidelidade é algo que sempre acontece com todo mundo. É tão comum, mas isso é um erro. Por isso você, quando chegar na adolescência, pensa bem. Na namora, isso é perca de tempo. Deixa isso para os 20 anos, para tu ficar mais tranquilo ou tranquila na vida. Para tu focar em outras coisas. Para tu, for canto futuro.